Os programas das comunidades, vamos conseguir introduzir o rugby nas praias brasileiras. O passe à velocidade. É importante perceber as regras essenciais do rugby. Vermelha, vamos a equipe vermelha. Aqui, vai pra cima, vai pra cima. Isso, muito bem, continua atacando. E a equipe azul tomou a bola de novo. Harry armando a jogada. Ah, príncipe! Meu Deus! Uma bola real, interceptada, criando a pontuação da equilíbrio no campo. Correndo pra frente, passando a bola pra trás. Pega ele, pega ele, pega ele, pega todo mundo, derruba, derruba, derruba. Agora sim, meninos e meninas. É uma atividade. É, bonito, legal, bom. Ele me pediu pra me ir atrás, pra não poder fazer o gol no último. Aí eu consegui fazer. Aí meu amigo tentou me segurar. Aí ele falou, vai pra direita, vai pra direita. Aí eu fui pra direita e consegui. Adriana Berra, Marcão, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Adriana Berra, bronze e prata de praia. Ele é muito bom. Achei que ele é muito divertido, tem senso de humor e espírito esportivo, né? Assim, mesmo não sabendo muito bem o jogo de vôlei, ele se empenhou bastante e eu acho que ele teve, se divertiu. Eu sei que o príncipe está particularmente empolgado esperando esse momento. A recepção, levantada do mar...